Eu quero agradecer também nossas famílias que estão aqui, minha mãe Estou feliz, é um dos momentos mais felizes da minha vida Tudo que eu tenho vivido ao lado dela E eu estou aqui para com certeza viver, ser feliz Compartilhar esses momentos com pessoas como vocês que estão aqui hoje E você viu que vagabundo, vida louca também ama, velho